Você tá ligado que todo mês tem sorteio de um álbum de K-Pop lá na Twitch, né? Não perde tempo, se inscreve no nosso canal, seja sub ou assina o nosso após. Boa sorte! Isso é a música desse álbum que saiu deles agora? Sim, né? Sempre é, eu sempre faço esse tipo de pergunta e é. Só que se um dia eu não fizer, eu vou presumir e não vai ser. É a única... A única B-Side que não tinha vídeo ainda, né? Porque esse aqui foi o pré-release, né? Eu estou viciado! Viciado, tá? Essa aqui é a música que saiu depois, né? A Titan. E essa aqui é a música que a gente vai ver agora. Kiki Kiki The Music Pelo amor de um flash tem muita cara de estourbuto Legal, legal, semar em controle Legal O que é que eu vou fazer? Tchau, tchau Tchau.